O score de cliente serve basicamente para que a gente tenha, por exemplo, o limite sugerido do cliente. Então, eu tenho o limite do cliente, eu tenho aqui o total que ele tem aberto e um saldo do limite a utilizar. Então, esse aqui basicamente é o score do cliente. Quando eu tenho esse score do cliente aqui por trás, ele gerou, por exemplo, uma letra do score, um A, um B, um C. Nesse caso aqui, eu acabo sabendo o decor, que o limite de R$500 é o perfil de risco letra B. Quando eu vou para um score de proposta, eu estou verificando qual é a melhor maneira para este cliente me pagar, onde que eu tenho o menor risco na operação. Então, para esse caso aqui, o menor risco é em 1 mais 1 e depois 1 mais 2, 1 mais 3 e 0 mais 2, que é onde eu tenho o perfil de risco B e C, respectivamente. Depois, virou tudo o risco letra D. Então, risco letra D já é um potencial de risco muito maior. Então, nesse caso, eu vou sempre tentar, quando eu estou tratando de risco de proposta, vou tentar trazer para a letra mais próximo do A possível, para reduzir o risco da operação. Então, esse daqui é a primeira situação que eu tenho que ficar bem claro, né? O cliente, ele é um cliente de perfil de risco B, mas, teoricamente, eu não posso oferecer para ele nenhum parcelamento acima de 1 mais 3, porque ele ficaria com risco de operação maior. Pô, Geiso, mas então você está me dizendo que ele é um cliente bom, mas, em determinado perfil de risco, eu não posso oferecer para ele, porque ele vai deixar de ser um cliente bom? Basicamente, é isso mesmo.